Fala galera, Bruno Artinaya, hoje diretamente de Salvador, Bahia, aqui com o meu amigo Jó, na classe dele, Setembro Amarelo. Acabou de fazer uma gravação, não foi? Sim. E aqui, foi mais ou menos assim. Obrigado! Eu te entreguei minha vida Confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas eu... Oi! Esqueira! Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser molha de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Por quê? Achei-o assim Mentira pra mim Vem prometer os céus Dizendo que me ama E aí, quando chego da rua Eu abro essa porta Eu se trago o cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara E aí? Fala pra mim, vida! Arrocha, safadão! Safadão! Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser molha de momento Me enganou ainda mais Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Por quê? Achei-o assim Mentira pra mim Vem prometer os céus Dizendo que me ama E aí? E quando chego da rua Eu abro essa porta Eu se trago o cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara E aí? Achei-o assim Mentira pra mim Prometer os céus Dizendo que me ama Arrocha, arrocha! E aí? E quando chego da rua Eu abro essa porta Eu se trago o cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Camarote! Camarote! Apebrações! Respeita a empresa! É nóis! Invade o Brasil! Fala pra mim! Arrocha, safadão! Ia-iê 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 Obrigado.